para quem pediu a receitinha da guacamole. A guacamolinha, né amor? Ó, vocês estavam pedindo a receita... Mas eu tô fazendo a mesma piada que o papai. É, é verdade. Vocês que estavam pedindo a receita da guaca, então é um abacate, um tomate picadinho, bem picadinho, meio limãozinho, sal a gosto. Não me salvecendo, gente! Mas aí tem gente que coloca também cheiro verde, cebola roxa picadinha e uma pimentinha, se você gostar, tá bom? A gente faz aqui em casa, assim, mais simplesinho. A Lulu gosta, assim, também. E aí ela come, certo? Só isso, muito rapidinho. Amassa aqui, ó, com abacate. O abacatezinho. E é muito bom para a saúde. Abacate. Aí eu vou comer aqui, gente, eu vou ver se tá bom. Tá gostoso? É isso. É muito bom você ver. Bom dia! Bom dia! Luluzinha, minha filha, o que é isso daqui? Me conta. É a medalha do Júnior Lilás. Vocês sabem o que é o Júnior Lilás? Você quer explicar? Eu quero explicar. É o mês de conscientização. Mas eu vou explicar no próximo histórico. Olha! Criando um clima. Então tá bom. Então presta atenção no próximo histórico, porque esse assunto é muito importante. E muito sério. Muito. Então vai, fala agora. É da conscientização do teste do pezinho. Isso. Isso é uma coisa muito importante também para os bebês que depois que nascem, eles têm o teste, né? Que a gente já sabe isso. Isso mesmo. Tem muitas pessoas que falam, né? Então, ó... O que é importante para nós, com a nossa fábrica, que a gente consegue... Porque também é uma coisa muito importante. É caro. Como vocês sabem, isso também é importante. Isso, ó. Então é o mês de conscientização sobre o teste do pezinho que os bebezinhos precisam fazer ali, ó. Logo depois que nasce, 48 horas depois de nascer, até o quinto dia de vida, é importante fazer porque detecta muitas doenças. Tantas doenças que são a partir do ano. São seis doenças do teste básico e até 50 doenças para o teste ampliado. Então, Júnior Lilás, mês de conscientização do teste do pezinho. Certo, minha gatinha? O teste do pezão. Do pezão? Do pezão.